Esta noite estamos com Amílcar Vasques Dias. Muito boa noite, Amílcar. Boa noite, Pedro. Gostava de começar por perguntar como é que foi a descoberta da composição. Começou por estudar piano ainda no Porto e em Braga? Bem, no Porto e em Braga. Em Braga fiz do curso de composição a parte da fuga, com o Canho de Lima. E nesse momento pensei que deveria dar uma volta na minha vida. Era professor de canto de coral no Liceu Sá de Miranda, era professor de canto de coral na Escola do Magistério de Braga. Tinha um grupo de música para dança e o Canho de Lima perguntou-me muito seriamente o que é que o Amílcar pensa fazer da sua vida na área da composição. E eu pensei que tenho que parar. E depois, de uma maneira muito prática, quase inocente e talvez atrevida, resolvi marcar uma entrevista para falar com a doutora Madalena Perdigão. E pedi-lhe uma bolsa para estudar à Gulbenkian, para estudar música eletroacústica, que era o que tinha. Mas antes disso, sim. E, portanto, composição instrumental. Antes disso, tinha estudado com o padre Manuel Faria. O padre Manuel Faria, sim. Foi importante também nesses anos iniciais, ainda antes dessa ousadia. Sim, foi importante na medida em que era uma pessoa em quem eu confiava e, portanto, tinha uma visão, embora conservadora, mas, simultaneamente, como ele era compositor e eu, olha, os últimos, provavelmente, últimos responsórios da Semana Santa, que são 28, eu tinha o meu quarto perto do Manuel Faria. Eu copiei todas as partes separadas e há alguns responsórios, alguns que eu ainda sei, conheço, parte das vozes. Portanto, havia uma confiança e uma experiência que, olha, provavelmente contribuiu para eu ganhar um bocadinho de coragem e força. E até à vontade na escrita, por exemplo, nessa, se fazia essas, esse copiar. Sim, porque não era propriamente aquilo que se aprendia na harmonia tonal básica, os primeiros conhecimentos, etc. Algo que a gente visse desenvolvido ou um certo som que não era aquele que nós aprendíamos, dava para a gente ser um bocadinho mais atrevido. Sou ponto de vista harmónico, sou ponto de vista de estilo, sou ponto de vista... Porque não tínhamos formação forte, digamos, num tipo de harmonia, em que nós estávamos a ouvir o professor a compor. Mas isso dava-nos uma coragem quase inocente de fazer coisas proibidas. E isso foi muito importante. E foi muito importante na linha em que, uns anos mais tarde, quando chego à Holanda, encontro um indivíduo totalmente oposto, mas muito mais para a frente, que foi o Luís Andressen. E isso já é outra história. Se calhar podia falar um pouco desse encontro, não foi só com o Luís Andressen, mas se calhar é uma figura importante... É uma figura importante, aliás, há... Numa abertura, é isso? Ah, sim. De horizontes para... Horizontes porque basta a atitude de uma pessoa... Tu sais daqui em 1974, em setembro, no dia 16 de setembro, e a primeira aula... Logo depois do 25 de abril. Do 25 de abril. Claro que ele quis fazer logo uma piada com isso. Então, sais depois do 25. Estive agora à bolsa. O interessante é que, quando tenho a minha primeira aula de orquestração, com o Luís Andressen, ele começa de uma maneira que não me passaria pela cabeça, nem provavelmente a um aluno, digamos, de um conservatório português, ter a primeira aula e o professor dizer-lhe... O ano passado, 1973, fundei um grupo que se chama Orquestra The Full Harding, que significa A Persistência. Portanto, ele dizia entre holandês e inglês, eu percebi alguma coisinha do holandês, mas, portanto, completava com inglês eventualmente. Temos hinos da libertação de quase todos os grupos da libertação do mundo, só não temos Grandola Vila Morena. O teu primeiro trabalho de casa, homework, do understand homework, yes, é fazer um arranjo de Grandola Vila Morena para a minha orquestra. Eu fiquei, espera lá, isto é sério? Porque, de facto, caiu assim, um trabalho de casa, eu nunca escrevi para instrumentos que não fosse o piano. Portanto, ah, mas isso é muito fácil, fases, etc. Bom, começou por aí a relação aberta e rigida. E gravaram em um pequeno disco, ainda não havia o CD, claro, gravaram em 1975, foi quando eu acabei, consegui acabar aquilo, nos meses que me levou, porque não conseguia conceber Grandola Vila Morena é cantado e agora vai ser só tocado. E o que é que eu tenho? Tenho três saxes, três trompetes, três trombones, uma trompa, piano e contrabaixo. Mas, o que é isto? Não estaria na minha experiência, nem de algum aluno que faz, digamos, uma composição tradicional, que acaba de fazer fuga, que acaba de fazer o curso de período de piano, e de repente tem assim uma formação que nem é orquestra, nem é música de câmara, mas é outra coisa. E essa outra coisa levou-me tempo a interiorizá-lo, mas fiz e depois de gravado eu tinha até mais ou menos sete ou oito anos o relatório dos concertos que a orquestra da Full Harding fazia, na Holanda, Dinamarca, Bélgica, Alemanha, e eles tocavam à volta de 45 vezes por ano Grandola Vila Morena. Ainda agora, ainda recebo uns centavos da Sociedade de Autores Boehmer, da Holanda, onde estou inscrito, porque na altura consideraram que eu tinha direitos de arranjador. Mas foi uma coisa fantástica, porque isso levou-me depois a continuar simultaneamente, que é como eu gosto de trabalhar quase, simultaneamente coisas que são parecidas ou não, que era tanto fazer arranjos de músicas de José Fonso, porque a Full Harding a orquestra queria, como responder a encomendas que também me foram fazendo na Holanda. Algumas estão aí anotadas, mas esse foi até 88, eu regressei a Portugal em 88, mas até fins dos anos 90 eu ainda tinha encomendas que fui terminando relacionada com grupos instrumentais da Holanda. Se calhar podíamos ouvir uma peça sua de 76, portanto pouco depois dessa chegada. Pouco depois, a minha primeira experiência com um estudo de música eletroacústica, portanto sons analógicos, sistema analógico, etc. Com piano. Digamos, a versão com piano foi uma improvisação que eu tentei que fosse bem preparada, mas originalmente o que eu estava a fazer, o que eu fiz, é uma pequena peça que chamei Viagem, que tinha a ver com a minha transição de Portugal para a Holanda, que é maior do que se pode imaginar, sobretudo na altura em que isso superou, portanto estamos em 74. No fundo é música concreta, sons de piano, sons de água, sons de pássaros, etc. E tudo isso misturado num movimento que eu pretendia que fosse em exceção. E portanto tem alguma coisa que foi o meu princípio, simultaneamente com outras coisas que não têm a ver com eletroacústica, mas que contribuíram para que eu simultaneamente usasse células da peça noutras peças que estava a fazer. Vamos então ouvir Viagem e já continuamos com essas outras coisas que já estava a fazer. Viagem de 1976 de Amílio Carvazquez Dias para tape e piano, uma gravação de 1984 num concerto no Centre Culturel da Gulbenkian, no Centre Cultural da Gulbenkian em Paris. Acabámos de escutar Viagem, uma peça de Amílio Carvazquez Dias, com o próprio Amílio Carvazquez Dias ao piano. Se calhar posso lhe perguntar até já a propósito desta peça, porque esse percurso como pianista foi sempre paralelo ao de compositor, e creio que é muito importante, compôs muitas coisas para outros instrumentos, mas muitas coisas foram para piano. Sim, e eu acho que o facto de eu ter talvez o primeiro professor, o Cândido Lima, não tanto, mas também o vejo a improvisar e a compor ao piano, de certa maneira. Mas tinha, na continuação do meu percurso, tive um indivíduo que para já era um admirador, eu não diria fanático, mas um grande admirador de Stravinsky, que é Luís Andressen, e trabalhava, compunha ao piano. Aliás, há uma grande obra de 1976, da Stade, sobre um texto de Platão, o Estado, e eu assisti, portanto, em 74, 75 até 76, a momentos em que, sabe, imagina o professor que está na sala e tem uns minutos, porque os alunos ainda não chegaram, e aqueles que entravam em primeiro lugar, eu ouvia-o a fazer procuras, a improvisar sobre materiais que ele iria utilizar nessa peça que estava a fazer, portanto, da Stade. Há um livro muito interessante sobre essa peça de um compositor musicólogo inglês. Numa entrevista que deu ao Mic, citava, já há muitos anos, citava o próprio Andressen, quando ele dizia, tudo é possível, tudo depende de ti, do que fazes com isso. Isso foi um ensinamento importante? Foi, foi importante, porque... Essa possibilidade de... Porque era uma... Eu bem sei que em Portugal tinha também uma orientação próxima, mas não tanto. O Caim de Lima era uma pessoa que nos atirava assim, mas eu é que não teria ainda suficientemente amadurecimento para perceber bem isso. Mas eu sabia o que ele queria, mas eu não era capaz. Com o empurrão do Luí Andressen, e através da atitude que ele teve logo no princípio, que eu não percebi como professor de uma instituição pública erudita, um aluno que entra pela primeira vez e que recebe como homework fazer um trabalho que não era propriamente aquele que eu esperava, fazer um arranjo de uma música de José Afonso, essa atitude empurrou-me ainda mais para me sentir responsável por aquilo que eu quisesse fazer. E essa atitude de... Um impulso de autonomia, de libertação... De autonomia, é isso, é isso. Tu é que sabes. Mas, claro que, se num dia, que era a segunda-feira de manhã, eu chegava de Nimega, onde morava, e chegava a Haia, e da estação, e ia para o conservatório, e a primeira atitude que ele tinha era abrir o caderno que eu entregava, um caderno grande, e ele... Agora estás a fazer isto? Aham. Ah, andas à procura. Voltava à página. Se do outro lado não havia material suficiente, ele fechava, vais para casa, continuar a procurar. E isso era, quer dizer, de certa maneira, era uma recompensa, mas era um castigo também. Sim. Porque percebeste que não trabalhei o suficiente, ou ainda não encontrei. Mas era desafiante, era no sentido de puxar mais ainda isso. Era desafiante e não era obrigatório o caminho a seguir. Tu é que sabes. Sim. Para onde é que vais. Sim. Gostas disto, gosta de... O que é que gostas? Ah, eu gosto de ABC. Pronto, ABC. Olha, eu também gosto de ABC, mas eu gosto mais de Stravinsky, porque não sei o quê e tal. E tem a ver com o jazz, tem a ver com isto, tem a ver com aquilo. E eu ficava entusiasmado porque começava a haver mais ligações que eu teria em Portugal, mas de uma maneira um bocadinho demasiado soft. Portanto, ali a coisa era mais imposta, vou utilizar aspas, à holandesa. Houve outras pessoas importantes aí nessa altura, contacto com outros, encontros com outros compositores, com colegas, com... Eu tenho um dos meus professores de composição, e foi o primeiro, e depois, simultaneamente com o Luí Andrisson, que era professor de orquestração, é o Peter Schgatt. O Peter Schgatt, um indivíduo que na Holanda, nessa altura, não havia diplomas para composição, havia o prémio de composição. E o Luí Andrisson teve um prémio de composição, portanto, os bons, e foi estudar com... Estudar? Bem, foi... Trabalhar? Trabalhar com o Luciano Berio. O Peter Schgatt teve um prémio de composição e foi trabalhar com o Pierre Boulez. Mas, ao fim de uns meses, veio-se embora, porque não concordava, disse-me-lhe, que não concordava com estar a aprender a administrar notas, administração de notas, nada. E então, ele foi estruturando, ao longo dos anos, um processo de composição que é serial, mas que são as horas do relógio, clockwork. E, portanto, por tríades, combina, faz sonoridades e faz séries diferentes e compôs algumas obras importantes, baseado nesse... O Amilcar procurou fazer alguma coisa que tenha a ver com esse tipo de trabalho? Não, não. Mas eu também estava no momento em que ele estava a experimentar isso. Portanto, estamos a falar de 75, 76, 77, e são os anos, à medida que eu vi e acompanhava o percurso também do Luí Andriessen, e também acompanhava o percurso do diretor do conservatório, que era outro compositor, o Jan van Vleemann. É uma coisa muito gira dizer, é que Luí Andriessen, Peter Schacht, Jan van Vleemann... Eu queria dizer aqui mais outro, que é o Reinbert Leo, que ainda é dos maestros preferidos e também pianista, do Luí Andriessen. E falta aqui um, que infelizmente já faleceu, que é o pianista de jazz, free jazz, que é o... Isto para dizer o quê? Para dizer que são cinco alunos do mesmo professor, e o Luí Andriessen mais que uma vez falava do professor Keij van Vleemann como sendo dos melhores professores que se possa imaginar. E porquê? Porque teve cinco alunos e todos saíram diferentes, cada um a compor à sua maneira. Um deles até, pianista de jazz, free jazz, e que eu conheci também pessoalmente, e conheci também pessoalmente há três ou quatro anos, num dos concertos de jazz, de jazz em agosto, na apresentação Rubenckian. E agora, passou-me o nome, Micha Mengelberg. Esses cinco alunos, cinco colegas, todos a compor de uma maneira diferente, e todo esse percurso destas pessoas... Eu, por exemplo, não era capaz de ver um Micha Mengelberg, pianista de jazz, a ser colega de um... Jan van Vleemann, que é diretor do conservatório, um tipo mais institucional, mas um temperamento mais delicado, mais... Luí Andriessen ainda não poderia dizer um temperamento um bocadinho mais desorganizante. Não é desorganizante. E por isso é que ele me dizia, nós, orquestra, tocamos onde queremos, na rua, mas no concerto de cabal, não. Portanto, essas atitudes contribuíram para uma... Desorientando-me, contribuíram para uma orientação muito gira. Teve 14 anos na Holanda. 14, sim. E já compôs muita coisa aí. Há pouco estávamos a falar de uma peça... Essa que se tem aqui à frente, raiz... A peça raiz, digamos... Foi uma peça muito tocada... Foi a peça mais tocada que eu tenho, e que foi editada em 78, na editora do Onemor, em Amsterdão, e foi estreada em Portugal num programa Sons e Mitos do Cândido Lima. Eu digo Cândido Lima, não digo professor, que é para poupar tempo, e, além do mais, é uma pessoa excepcional, porque, para mim, como professor, foi antes dos anos 70, até 74, mas continuou até à data ainda como amigo, e isso é um privilégio especial. Portanto, foi estreado nesse... Eu próprio fiz a parte de piano. Que me desculpe, o flautista que fez a parte da flauta, que é uma peça para flauta, piano e banda magnética, ou tape, como se dizia na altura. E, uns meses depois, na Fundação Gulbenkian, portanto, em 79, isto foi em fevereiro-março, no Porto. Em maio-junho, o festival, portanto, de encontros de música contemporânea na Gulbenkian, foi Jorge Peixinho com o flautista, que era o flautista do grupo de música contemporânea de Lisboa, estou agora a ver quem é, mas sei que foi com... Pode ser Franco? Carlos Franco? Carlos Franco. Pode ser, então. Pode ser, sim, sim. Sobretudo, na Holanda, em várias cidades, tenho aqui os anos, desde 1977, em Haia, até 87, 88, em Tuerpia, Viana do Castelo, 83, Roterdão, 85, etc. Infelizmente, não tenho nenhuma boa gravação desta peça. Não vamos ouvir raiz, mas de qualquer maneira tem alguma importância, se calhar, nesses anos. Sim, até porque eu não teria, cá em Portugal, de certeza absoluta, nem teria tido a oportunidade de escrever uma peça assim, nem muito menos fazer com que ela fosse editada. Portanto, eu mandei os meus originais para a editora de Onemos e eles, pura e simplesmente, usaram, policopiaram e fizeram uma partitura. Mas se calhar podíamos ouvir uma peça, um bocadinho posterior já, de 91, Serrana, aliás. Serrana. Serrana. Se calhar, como introdução, ou que depois continuo a fazer, já depois do regresso da Holanda. Sim, está bem. Então, temos Serrana, que no fundo é uma peça a partir de um som muito forte e eu nunca tinha tido essa experiência, que era viver junto da confluência de dois rios, o Volga e o Agda. E aqui, Rana tem mesmo a ver com as Rãs. Rana é o Coachar. Portanto, o Serrana, da Rã, seria o Coachar. E foi uma encomenda de um grupo que se chama D'Acore Ensemble. Eram dez acordeons, oito normais e dois baixos. Todos eles são normais, mas pronto. E ainda um quarteto de cordas e um vibrafone. E um vibrafone. Vamos então ouvir Serrana, uma peça de 1991, de Amílcar Vasques Dias, com o D'Acore Ensemble, precisamente, e uma gravação de 1991. Acabámos de escutar Serrana, com o D'Acore Ensemble, uma peça de Amílcar Vasques Dias, com quem estamos à conversa neste Música Hoje, na primeira pessoa. Amílcar, estávamos a falar ainda dos anos, da importância desses anos na Holanda. Sim. E já na transição para Portugal, mas se calhar ainda queria chamar a atenção para outros encontros importantes na Holanda. Esses encontros, muito importantes, sob diferentes aspectos, mas foi um encontro, um seminário de seis semanas, com Stokhausen, no Conservatório Real de Aé. Nunca me hei de esquecer do... em que ele apresentou praticamente tudo aquilo que era apresentável, digamos, num conservatório, com alunos do curso superior do conservatório. Contacta para piano e percussão e banda sonora, impressionou-me pelo facto de serem colegas meus que estavam, sobretudo o pianista, porque esse pianista é o mesmo que estreou esta minha peça, Raiz. Portanto, eu fiquei muito impressionado com a execução instrumental de uma percussionista e de um pianista. Não, não, desculpe. Era um percussionista e o pianista. Bob e o facto de a preparação ser de tal maneira controlada pelo próprio Stokhausen que me criou a sensação de um indivíduo organizadíssimo, não deixava uma migalha de lado, era aquilo, era mais aquilo. E como pedagogo, como, portanto, as análises que fazia das obras dele, claro que havia aspectos cómicos, por exemplo, quando ele diz trans, trans, vamos ouvir e ver trans. Acordei de noite, tive um sonho e vi... Claro que os holandeses, para essas coisas assim, um bocadinho sonhadoras e quase românticas, são muito agrestes. Um lado mais místico, se calhar. Pois, é uma... Enfim, de modo que quase queriam gozar com o aspecto dele ter sonhado, já isto dá tanto tempo, tanto trabalhinho a pensá-las, e este agora vem-nos dizer que... Mas ele punha-se na sua posição, defendia a sua posição, e depois era capaz de explicar, mas sem garantir que isto tem que ser do vosso interesse, ou que vos agrado. Mas isto foi o que eu pensei, isto foi o que eu fiz, isto foi o que eu sonhei. E isso impressionou-me como pessoa que é ao contrário de mim, que talvez, não, quase certeza, que não sou nada organizado. Ou que têm mais dúvidas, é isso? Ou faz da dúvida... Não sei. Processo de composição também. Ou então faço da dúvida, porque é o pior que se pode ter, é duvidar. Mas eu acho que é... Não, não concordo. Não? Não sei, eu quando tenho uma dúvida... Mas é isso que, de certa maneira, nos move também para... O certo é que, isto foi nos princípios dos anos 80, 82, 84, estava eu a compor uma peça, a terceira para a música eletroacústica, De Mains des Lopes, sobre o poema de Vítor Hugo. Ainda sei, De Mains des Lopes, Alors Blanchi la campagne, Voix-tu, Je partirai. Romântico, romântico, foi apresentada várias vezes. Tenho, nesse concerto em Paris, uma gravação de uma cantora holandesa, eu ao piano, e com essa... E com a banda sonora, de Mandelob, só que não tive coragem de pegar numa gravação que foi feita sobre... Foi gravada durante o concerto em Paris, mas a banda sonora está a ser gravada, através dos alto-falantes, por um gravador normal. Portanto, não há aqui uma mesa, de modo que a gravação não é boa. Pouco tempo depois, e foi em 84, tivemos esse concerto em Paris, o Cano de Lima e eu, mas eu tinha encontrado um homem que eu já conhecia de nome, e através do Cano de Lima, que foi Yannis Ksenakis, e foi em Aix-en-Provence, em 84, em julho, doze dias no Conservatório de Aris Mio, e eu fiquei... Olha, espantado, com a flexibilidade, o carinho, a bondade do ser humano, que era Ksenakis, que eu tinha, por informações, leituras, etc., tinha ficado com a ideia que seria um, como se dizia, e ainda diziam colegas meus, e que não achavam piada nenhuma à música de Ksenakis, que era um indivíduo muito frio, muito cerebral, muito... E eu encontrei a pessoa totalmente oposta àquilo que se dizia. E das coisas que me impressionaram mais foi quando eu lhe perguntei, no fim de uma palestra, se as pedras tinham algum interesse, porque ele tinha falado em pedras também, porque, dada a sua colaboração como engenheiro, como arquiteto, com Le Corbusier, e ele disse, mas sim, mas as pedras são histórias de milhares de anos. E depois começa a falar com os dedos, e ele não tinha nenhuma pedra na mão, mas eu percebi que ele estava a falar da textura, da sensação que era o tipo de pedra, e a impressão de uma pessoa que me diz, uma pedra merece todo o respeito, tem milhões de anos. E eu fiquei depois com outras conversas, porque aquele seminário de quase duas semanas era com músicos que interpretavam ali ao vivo música de Ksenakis, Elisabeth Roynatska, para Cravo, e o senhor que me marcou também, o pianista Claude Elfer, isso foi a propósito da improvisação, e que eu desafiei, assim, um bocadinho, talvez, não sei se à portuguesa, se inocentemente, ou à holandesa, ele estava a tocar uma das peças de ABC, Every Allie, e tinha um movimento muito rápido, estamos a falar, não era nenhum jovem de 20 nem 30 anos, portanto, era um homem experiente, e tinha um movimento da mão esquerda para uma nota muito aguda, uma tecla muito aguda, e era um Fá sustenido, aquela tecla muito aguda, e eu pedi-lhe desculpa porque eu quase não acreditava que fosse possível, e pedi-lhe desculpa, pode repetir este bocadinho aqui, e ele sorriu-se, e percebeu-se, de certeza, e fez de novo, e digo assim, perdão, mas a bem razão, ah, 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 já sei, e depois, e se lontão, que júdio, que cena aqui, sei lá, se sá, se sá, sei e si, portanto, ele fazia, mostrou-me, que, aqui na cabeça, também, na cabeça, estava o movimento, e que já há muitos anos, que tocava, aquela peça, aquela peça, é de 74, portanto, nós estávamos em 84, pelo menos, já tocava, ou pelo menos, começou a estudar a peça, aos, portanto, 10 anos antes, e o curioso é que, impensável seria, 20 anos antes, alguém de um curso superior de um conservatório, a tirar-se, a estudar uma peça, como anos antes, também seria impensável, que peças de Mr. Kausen entrassem no repertório, no programa, dos conservatórios, piano, curso superior, e, no entanto, eu já fui, encontrar, digamos, provas de que, as coisas evoluem de tal maneira, que ao longo de 10, quer dizer, não é preciso 20 anos, mas ao longo de 10 anos, aparecem pessoas com capacidades, habilidades superiores àquilo que é pensável. e, nesse curso, nesse estágio, apareceu uma mulher, aluna de um curso superior em França, que estava a estudar Evrial, e por isso é que o... o Claude Elfer me fez a prova e foi aí que se falou então de improvisação e ele então disse aquela frase que eu às vezes repito quando veio a propósito a melhor improvisação é aquela que é muito bem preparada isso eu achei fantástico e pronto se calhar era interessante ouvirmos agora uma peça, mais uma peça sua não tem relação creio eu esteticamente direta com estas figuras importantes se calhar neste percurso uma peça que começou a compor em 84, chamada Pranto podia nos falar um pouco de o que é que se trata chamei-lhe Pranto por por várias razões mas a razão principal não é o facto de ser um Pranto de eu chorar a morte de alguém porque sei que é uma condição da vida portanto o meu professor Manuel Faria a quem eu dedico a peça era falecido e como eu usei a Leia de Cantos Firmos uma passagem de uma obra para coro do Manuel Faria eu pensei também em essa foi uma das razões para eu lhe dedicar a obra em memória é uma peça que só só termina em 88 em 88 4 anos porque sinceramente fosse por não sei se não era preguiça era medo dúvida também mas medo de não acabar mas isso é o que me acontece muitas vezes começo é mais fácil começar porque vem de um impulso normalmente ligado a uma experiência musical de improvisação pianística de procura e depois vai trabalhando vai voltando à peça vou trabalhando vou voltando quase sempre a desconfiar da primeira abordagem do primeiro manancial de informação que trago do piano e depois alterando alterando até que e isso tem-me acontecido várias vezes mesmo desconfiando eu volto à primeira às ideias iniciais e digo assim eu tenho que acreditar mais em mim mas o processo repete-se o interessante é que eu associei isso associei a essa peça uma prática que não sei se ainda existe mas sempre ouvi falar de as prantadeiras ou pranteiras que eram normalmente mulheres que em algumas aldeias e não acredito que seja só no minho e alto minho mas provavelmente também entre as montes mas eu tinha conhecimento de haver esse tipo de atividade que era durante o velório havia umas mulheres que iam louvar o defunto ou defunta chorando mas contando sempre maravilhas e isso foi uma ideia que me levou a utilizar nós fizemos agora em junho passado o festival 2021 em Évora que é diretor artístico e eu então escolhi porque foi do festival criações a iniciativa escolhi um programa de música dos anos 70 até 2000 2000 e pouco foi até 2000 e escolhi algumas peças que a Full Harding tinha no seu reportório nessa altura e esta foi então tocada pela primeira vez por músicos portugueses e um dos músicos chamou-me a atenção para o facto de três trompetes que introduzem a peça ser algo tão aliás a minha mulher também me disse olha eu gostava que eles pusessem a parte inicial pelo menos do pranto e é baseada numa num cantos firmos de uma canção tradicional que eu aprendi com o José Fonso O Entrudo O Entrudo O Entrudo Chocalheiro portanto o que está a ser ornamentado pelas três trompetes é a melodia do O Entrudo Chocalheiro Vamos então ouvir Pranto de Amílio Carvasquez Dias Seguimos mais ou menos um ritmo cronológico desde a sua viagem à Holanda e regresso a Portugal se calhar podíamos pegar aí ou seja no final dos anos 80 início dos anos 90 e gostava de pegar numa coisa que nos disse no programa no programa passado daquele encontro com Ksenakis em que ele falava de uma pedra e da beleza dessa pedra a natureza é muitas vezes inspiração para a sua para a sua composição não sei se é inspiração a palavra mais mais certa mas muitas vezes se refere à natureza como dizendo que há ali música já há ali música podia-nos explicar um pouco o que é isso porque se calhar era interessante até em relação a algumas das composições que vamos ouvir hoje como é essa relação com a natureza e que inspiração é essa? a inspiração nomeadamente o meu professor um dos meus professores Luí Andressen não acreditava na palavra nem que traduzisse isso são coisas de românticos não era nada é muito trabalho muita procura inspiração isso depois mas eu acredito que que há algo que tem a ver com a ver se eu consigo porque essa pergunta liga-me simultaneamente a coisas muito diferentes tanto por exemplo a peça Cardos para clarinete e piano como todas as peças de lume de chão que a Joana Gama acaba de gravar já foram gravadas há mais ou menos 10 anos por outro pianista o Álvaro Teixeira Lopes mas a Joana Gama fez um trabalho de edição das partituras existentes que não estavam editadas estavam portanto em PDF e lume de chão tecido de memórias e efeitos se calhar este subtítulo é importante esse é importante porque tem a ver com com a minha atitude quase contínua para tudo o que eu faço pelo menos a nível musical que é sentir que há alguma coisa sensível e quando digo sensível é mesmo se eu ponho a minha mão direita o meu polegar no lá o indicador no si bemol o dedo maior no re bemol o quarto dedo no mi bemol e o dedo mínimo no mi eu tenho uma posição eu diria quase sem aspas ótima para o equilíbrio da minha mão porque tem a ver com a ergonomia do teclado em relação aos dedos ou dos dedos em relação ao teclado mas daí quando eu falo de sido de memórias e afetos são as memórias que eu tenho de ser pianista de procurar no piano de arranjar maneira de pôr os meus dedos no piano de maneira que a maneira de pôr os dedos pode originar um tipo de harmonia e o mais óbvio é pegar no som que resulta de cinco teclas pressionadas essas mesmas e termos aí uma harmonia portanto há peças no lume de chão que são baseadas digamos são a partir de posicionamento das mãos e dos dedos no teclado mas o facto de eu ter ficado impressionado com a história da pedra da sensibilidade da textura do peso da densidade de tudo o que estava contido eu não sei agora não me lembro se foi o próprio Ksenakis que falou também na natureza ou se eu quando pensei na peça Cardos que foi estreada pelo António Sayotte e Ana a pianista norueguesa Ana Ana não sei sabes sabes já está cá há muitos anos foi num festival em Évora para o qual eu convidei o António Sayotte e ele era Tomasi Tomasi e eu antes enquanto estava a compor a peça fui à procura de Cardos e arranquei alguns uns dois ou três e levei-os para o meu quintal portanto estava eu nessa altura morava em Aveiro e quis acompanhar a evolução de um dos Cardos porque foi aquele que se desenvolveu mais e o facto de eu sentir que o Cardo era uma planta traiçoeira entre aspas porquê? porque tem uns picozinhos tão delicados tão quase invisíveis que facilmente ao tocar no Cardo já levas um ou dois ou três desses picozinhos mas o que era interessante era ver que a primeira faixa de folhas eram três a segunda eram cinco a terceira eram outra vez três a quarta passou para sete e eu achei aquilo tão curioso eu posso fazer aqui uma série de seguindo a ordem de número de folhas em cada fase de desenvolvimento do Cardo e utilizar isto eu ainda não sabia como mas o que achava interessante era haver uma 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 ordem que eu não tinha pensado sequer portanto mas o facto de eu ligar a pedra a uma folha eu sobretudo desde que vim para o Alentejo tive mais atenção a pegarem folhas para saber que a folha há uma peça no lume de chão que se chama a zinheira de silêncio e eu muitas vezes não tenho nada a ver com o som provavelmente tenho alguma coisa a ver com algo que eu não sei o que mas o facto de se sentir que a textura de uma folhinha de zinheira não é a mesma que a folha de um de um freixo ou de um de um choupo ou de um sobreiro ou de um sobreiro podemos ouvir se calhar a propósito já que falou do lume de chão é verdade de memórias e afetos vamos ouvir este sobreiro pode ser sim é um das também interpretado pela Joana Gama numa edição recente travels in my homeland viagens na minha terra digamos assim uma edição de 2019 vamos ouvir uma das peças desse ciclo chamada Sobreiro Amílcar estávamos a falar desta questão da relação com a natureza e de haver música em potência na natureza e isso tinha a ver também com a sua com o facto de ter passado a viver no Alentejo e que isso foi alguma importância nos anos 90 não é? 96 sim a partir de 96 97 portanto até portanto 20 e poucos anos que vivi porque é que teve tanta importância essa mudança de a saída para o Alentejo porque de facto é uma outra escuta é uma outra é o fim do mundo é o fim do mundo de quase isolamento de de um silêncio um silêncio um silêncio especial que também tem ruídos mas eu acho que forçosamente olha-se mais para aquilo que nos envolve e portanto e o que imediatamente nos envolve são árvores ou plantas mas sobretudo árvores e envolve-nos também os sons da noite sobretudo da noite porque durante o dia os sons confundem-se com outro tipo de ruídos se bem que onde eu morei não não era fácil haver outros ruídos que se confundissem de facto praticamente não era um local de passagem portanto era mesmo fora fora de uma aldeia numa entrevista antiga dizia que compõe maioritariamente de noite a maior parte é verdade continua a ser assim estou mais à exceção de dois duas fases da minha vida que foram em 2017 para a ópera Sorra Mariana Alcoforado e agora em 2019 com a ópera Geraldo e Samira porque aí não podia dar ao luxo não pode ser só de noite tinha que ser rápido já que falou dessas óperas já agora acho que era interessante contar-me um bocadinho também compôs muita música relacionada com o teatro com a dança mas o que é estas óperas recentes são uma procura também musical de outro tipo e na relação com outras artes e são coincidências que porque agora estamos a falar do Alentejo e para falar da primeira ópera em 2017 ambos livretos Sorra Mariana Alcoforado e esta recente de Geraldo e Samira uma ópera para Évora o libreto são da minha mulher e o facto de estarmos tão próximos tem coisas positivas mas tem coisas eu não diria negativas mas cria-se uma tensão que tem que explodir por alguma coisa e a maneira mais prática de explodir é em notas porque tem que se andar mas o certo é que começando pela Mariana Alcoforado e já que falamos do Alentejo e já que falamos da natureza etc eu tinha e está é a última canção acho eu do CD Canções da Évora a última canção é baseada num poema de Sofia de Melbrainer que que diz só isto cortaram os trigos agora a minha solidão vê-se melhor a engraçada é que o pianista que gravou nesse CD o João Luciano Eval que foi meu aluno em Aveiro há muitos anos e depois foi meu colega em Évora na Universidade de Évora disse-me depois de estudar a peça e ter ensaiado com a cantora Cláudia Pereira Pinto o Amílcar estava mesmo inspirado então porquê? porque nem tem uma nota a mais nem uma nota a menos é muito econômico mas é tudo o que é preciso olha basta olhar para os dois versos do poema de Sofia de Melbrainer isto para dizer o que? para dizer que a ópera Sorra Mariana Alcoforado foi a partir dessa canção e foi essa canção que deu todo o material praticamente claro que também tem relação por exemplo com uma canção tradicional da Beira Baixa a canção de roda mas o material veio daí e tem a ver com o Alentejo tem a ver com uma sensação muito forte que eu imagino que é muito forte embora não esteja nessa nessa posição de ver cortaram os trigos agora a minha solidão vê-se melhor mas é uma imagem tão forte que provoca movimento interior para se calhar era interessante ouvirmos um pouco dessa canção que falou já que não podemos ouvir nenhuma não temos gravação da ópera desse CD Canções de Évora de 2013 com João Lucena e Val no piano e Cláudia Pereira Pinto canto Amílcar interrompemos só para ouvir um exemplo que falou mas gostava que continuasse porque estava a falar destas relações de alguma música de raiz tradicional que o tem interessado creio que é uma característica comum que se pode encontrar ao longo da sua obra mas que dá origem depois a outras coisas é verdade e como quer dizer como pianista ou pelo menos com uma relação já de algumas décadas de relação com com o piano que é meu instrumento de trabalho e não só e meu instrumento de procura de invenção de improvisação improvisação mesmo para para mim próprio e o mais interessante é eu ter improvisado por exemplo num CD desnudo pequenas peças pequenos interlúdios entre canções e como foram improvisadas no dia em que fui ao estúdio gravar na numérico na Ura Estúdio Numérico que entretanto acabou eu não fui capaz de recuperar mesmo ouvindo todas todos esses improvisos portanto e o curioso é que me saíram tão bem pareciam planeados para e então aí deu-me para acreditar um improviso é digerido durante muito tempo é muito bem preparado mas o facto de eu falar numa atitude em que entram as mãos as mãos não entram só no teclado entram também na sensibilidade que se tem em relação a uma folha de uma árvore uma folha de uma planta ou uma por exemplo uma peça posterior ou relativamente recente que é do Flor Medronho Flor Medronho sentir a rugosidade do tronco do medronheiro é uma é tão óbvio se pensarmos que ao passar as mãos ou os dedos pelo tronco de um um jovem choupo não tem nada a ver uma com a outra portanto o que sair daí se é que sai alguma coisa não é se é que sai se eu quiser que saia é isso porque se eu desistir da ideia não agora se eu continuar na ideia esta sensação dá origem a quê? Mas dá origem a texturas musicais dá origem a texturas musicais dá origem a notas que não seriam aquelas ou provavelmente seriam semelhantes mas não seriam naquele registro não seriam com aquela intensidade e essa aí claro eu tenho o Flor Medronho que era para flauta e guitarra eu tinha a guitarra que me dava uma textura uma textura que eu queria para a rugosidade do tronco às vezes também partiu de animais por exemplo tem mais que uma peça em que em que se refere por exemplo a cobras e a serpentes sim há uma outra peça também recente que é uma uma serpente na yuca é de uma sensação não é sensação é mais que sensação é é uma perceção muito forte muito emotiva de estar um dois metros de um bruto animal impávido que faz o seu percurso de uma olaia para uma yuca e que tem um momento durante uns bons dois minutos em que ela está suspensa uma parte do corpo numa árvore e a outra parte já está na outra que sobe para a yuca e tudo o que está aqui por baixo é a energia do corpo da serpente portanto ela não está dobrada está está horizontal e isso é tão impressionante porque isso cria interiormente um movimento muito forte de afeto de respeito quase medo e isso tem a ver se compararmos com o que se passa com tecido de memórias e afetos porque é que eu falo em tecido tecido porque há lá cinco peças dedicadas ao ciclo do linho em que eu sei que a minha avó e tinha eu quatro três, quatro, cinco anos na aldeia onde eu nasci a minha avó na cardenha que era um lugar fechadinho onde estava o tiar ela fazia isso e era com as mãos mas era com as mãos também que cozinhava e era com as mãos que limpava era com as mãos que fazia o pão e eu ainda sei qual é o cheiro desse pão e por isso há uma peça também que se chama cerejas pão que era o paladar das cerejas da cerejeira do tanque que eu sei como era a cerejeira que já não está lá infelizmente já morreu com pão que a minha própria avó fazia no forno portanto tudo o que está relacionado com mãos com sensibilidade com cheiros com com aspectos visuais que impressionaram eu sugeriria que ouvíssemos um pouco de uma serpente na iuca já que falou já que falou dessa peça uma peça bastante recente não é? de 2018 de 2018 sim e há pouco estava a contar que a peça tem um vídeo foi apresentada com um vídeo antes do concerto sim e é assim que o próprio Francisco Bereni já apresentou noutros concertos é guitarrista do Porto creio que neste momento ainda está a fazer mestrado na Universidade de Aveiro ou então já o terminou com um guitarrista com o professor Pedro Rodrigues pode ser? Pedro Rodrigues que posteriormente veio então a ser solista na peça Flor Madronho vamos então ouvir uma serpente na iuca uma iuca acabámos de escutar um excerto de uma serpente na iuca de Amílio Carvasques Dias na interpretação de Francisco Bereni na guitarra estávamos a falar de várias coisas ao mesmo tempo mas desta desta relação com o Alentejo e a importância da natureza mas para além disso também houve um trabalho diretamente sobre por exemplo o cante podia-nos falar um pouco disso e o cante até na ópera também ele está presente mas vamos ouvir um outro exemplo que é o Limoeiro se calhar podia-nos falar um pouco desta desta peça e que também tem a ver com a questão da improvisação não? Sim tem a ver com o Limoeiro o limão a textura do limão o aroma do limão e depois a sensibilidade do poeta em o facto de eu me ligar ao canto alentejano como um projeto eventualmente musicalmente interessante porque as melodias são muito simples todo o canto alentejano está em dó dó maior portanto eles adaptam os cantadores adaptam ao registro vocal ao dó às vezes vai ao si ré mi bemol ré bemol portanto estas são as notas fundamentais mas é tudo em maior quer dizer que se repete muito facilmente e sem grande sem ser necessário estar muito atento o mesmo tipo de cadência tudo tá 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 e vem mais outra e é um bocadinho mais devagar lara tirara tarirarara dararara dararara portanto o limoeiro é uma canção eu não sei se é quase conhecida nacionalmente quer dizer não é propriamente uma canção mas não interessa o que interessa é que o se não é a música então é o que? é tudo aquilo que tem a ver com o limoeiro que é planta que são as cores das folhas que são as cores dos limões que é o aroma e é depois aquilo que a informação do poeta me diz junto ao canteiro da hortelã e era isso que eu fazia o meu objetivo ao entre aspas acompanhar os cantadores eu não os queria acompanhar porque acompanhar os cantadores era dar-lhes dois o máximo três acordes que são os acordes mais básicos que se podem imaginar que é o acorda fundamental que é o quarto grau que é a dominante e acabou e o quinto grau então o que achou que podia fazer com o piano? o que podia fazer era sim desacompanhá-los portanto eu fazer tudo aquilo que me viesse à cabeça e isto não se improvisa assim de um dia para o outro amanhã temos concerto vamos improvisar não isto demorou meses até eu me inteirar do texto das canções portanto se há junto ao canteiro da hortelã eu ligo-me ao texto porque a música primeiro eu sei que eles cantadores eram dois não se perdem não se desorientam eles têm a melodia de tal maneira nos genes que faça eu o que fizer a nível de piano eles não se perdem a única coisa que eu achava que valia a pena era testar a sua capacidade de ornamentar ora a capacidade de ornamentar e isso é um fenómeno que já vem dos nossos barrocos e pré-barrocos a ornamentação se a nota é longa ou se ornamenta ou então como é o caso do cravo ela morre facilmente o cantador tem limites na sua capacidade respiratória portanto ele não pode estar a ornamentar infinitamente infinitamente mas e aí é que se o desafio for mais lento portanto vais ter que ornamentar mais e a ornamentação sente-se se é criativa ou se é por acaso portanto isso também se vai treinando porque se vai apreciando há bocadinho foi melhor aí foi melhor ou esta e o meu objetivo aqui foi apresentar duas pequenas dois pequenos exemplos duas versões da mesma canção em situações totalmente diferentes uma ao vivo no primeiro concerto que realizamos no CCB no auditório pequeno do CCB ainda se é data 27 de fevereiro 2013 tínhamos passado uns tempos consideráveis a ensaiar e o senhor Joaquim Soares de saudosa memória infelizmente faleceu pouco tempo depois conseguiu algo que ele fundador de um grupo o grupo cantares de Ébora em Ébora ele conseguiu fazer sozinho aquilo que ele não teria coragem de fazer perante os seus colegas de grupo que era lançar a moda e dar-lhe de um folgo tenho no quintal um limoeiro de uma maneira que é impressionante e se compararmos a minha reação pianística com a reação de dois três anos após esse concerto no estúdio da Musibéria em o mesmo cantador o mesmo pianista a improvisação é diferente e musicalmente vale o que vale mas é uma situação que tem a ver com a preparação que é precisa para se improvisar e para avaliar das reações neste caso do cantador em relação ao piano ou do piano em relação ao cantador vamos ouvir então o limoeiro nestas duas versões nestas duas versões acabámos de ouvir excertos de o limoeiro com Amílio Carvasquez Dias no piano Joaquim Soares o ponto e Pedro Calado alto neste canto de uma forma um pouco especial para além do interesse pela música de raiz tradicional portuguesa também se interessou por por exemplo o flamenco ou músicas que não são daqui digamos assim podia-nos falar um pouco dessa experiência de trabalho com outras referências culturais em relação ao ao cante porque estava inserido num ambiente não foi sempre assim quer dizer eu vivi tenho vivido aqui no Alentejo desde 1997 a relação com o canto aconteceu uns anos mais tarde digamos porque houve esta oportunidade de testar o que é que resultaria se fosse feito uma experiência com um piano não acompanhante ou não acompanhador a Nana Del Cavalho Grande com a cantaora Esther Marino foi uma uma experiência que é quase não diria simultânea mas anda próxima e veio de uma uma ideia de o que é que seria uma cantaora cantar como se fosse um canto flamenco uma canção e neste caso foi muito concretamente a mulher uma canção do Lorca de José Afonso eu propus que cantasse Catarina Eufémia e ao fim de poucas semanas três quatro semanas ela estava em minha casa a ensaiar como ela cantava e passadas duas semanas estávamos no Palácio Foz a fazer uma uma apresentação numa versão que não se sabia para ela era um fado o fado da Catarina para as pessoas e depois no festival flamenco em Lisboa em 2013 ou 14 foi cantada de novo essa canção do José Afonso e ela ficou espantada com a reação do público porque é de uma força tal que não tem nada ou pouco a ver com aquilo que a gente ouve normalmente mesmo que seja o José Afonso porque ele canta muito bem mas ela Esther Marino dá uma força dá uma uma emoção comunica uma 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 impressão que é fora do fora do vulgar daí veio a ideia de se alargar um bocadinho e veio a nana del Cavalho Grande porque ela propôs há uma nana que é uma canção de embalar que é do Garcia Lorca mas quer dizer eles não estão propriamente a pensar se é do Garcia Lorca o que lhe interessa é que é um must para um cantaor que quer dar a entender o que é que ele faz com uma canção livre ornamentada livremente mas musicalmente uma canção com um conteúdo dramático basicamente se analisarmos a peça é uma melodia muito simples eu diria que era quase tão simples como a do limoeiro só que aqui está passada para um outro âmbito escalar modal e o limoeiro mantém-se tonal e eu parei com a tonalidade no limoeiro faço no piano tudo o que a imaginação me deixa alcançar com a Sté Marino o problema põe-se de uma maneira diferente eu tento acompanhá-la não como se fosse um guitarrista porque esses de facto têm uma experiência fantástica mas como se fosse um pianista que está entre Debussy e não sei e a Mil Carvalho dias ou não faço ideia vamos então ouvir Nana del Cabalho Grande com Sté Marino como cantaora flamenca e a Mil Carvasques dias ao piano acabamos de escutar um excerto de Nana del Cabalho Grande com Sté Marino no canto e a Mil Carvasques dias no piano uma gravação ao vivo em 2012 a Mil Carvasques dias o tempo passa de pressa mas temos ainda tempo se calhar para ouvir mais um pequeno excerto de uma peça de 2015 Unha Gata o que é Unha Gata é uma peça para tuba para um dúo de tubas aliás sim para duas tubas contra tuba e que tem a ver com uma encomenda de Sérgio Carlin é verdade e a minha reação foi eu nunca escrevi para uma tuba quanto mais para duas ah mas sim eu gostava muito etc etc e pensei eu estava numa de experiências com canto e com Sté Marino portanto estava nessa altura na altura da composição portanto para mim era o som da tuba para mim eram dois cantaores dois cantadores sim e para eu conhecia não de haver mas conhecia por informação o que era uma Unha Gata Unha Gata é uma pequena planta que os ceifeiros e as ceifeiras de outrora já não não existem agora conhecia muito bem era uma uma é uma planta que tem uma flor muito muito querida muito simpática mas tem no caule um uma uma Unha um acúlio muito agressivo e daí Unha Gata Unha e se ficou por acaso do ano anterior e secou essa Unha torna-se ainda mais agressiva o que acontece é que os ceifeiros e as ceifeiras têm as mãos relativamente protegidas sabe-se sabemos como não sei mas provavelmente uma espécie de luva ou uma espécie de pano etc o que sei é que as pessoas se magoassem na Unha Gata fazia sangue e doía não era por causa de doer porque eu não queria que doesse nem uma tuba nem outra nem o piano mas era uma homenagem a tantas ceifeiras e ceifeiros que encontraram a Unha Gata de uma maneira talvez menos simpática mas o ambiente para mim é um ambiente de dois dois solistas cantadores do canto alentejano neste caso nas tubas Sérgio Carolina e Shinpeitsu Gita e Rena Ashimoto no piano vamos ouvir então Unha Gata de Amílio Caravasques Dias acabamos de ouvir um excerto de Unha Gata de Amílio Caravasques Dias pelo Yamaha Tuba Duo uma peça de 2015 Amílio Car temos pouco tempo mas gostava de saber também um pouco em que é que anda a trabalhar agora porque este programa é na primeira pessoa e é sobre a atualidade da composição para além do seu percurso que já nos contou em grande medida olha faltou referir duas peças que desde 2017 estes dois últimos anos peças recentes peças recentes e que foram quase encostadas ou paralelas à ópera não paralelas não porque a ópera foram de facto oito meses Geraldo e Samira foi mas aí nesses anos nestes últimos anos foi Amaris que é a do mar a menina do mar que é um um livro um poema de Sofílme Lebrana e eu tive uma encomenda para fazer uma peça de costo muito mas ainda não foi estreado entretanto e também na mesma altura estive em em Marvão e com um pianista que é o Raul da Costa que veio tocar a Évora quando tinha 13 anos a convite meu e do professor a Horta Deixeira Lopes e eu fiquei tão impressionado com o Marvão que disse eu vou escrever uma peça para ti que se vai chamar Marvão a peça por olha acontece assim não foi estreada ainda mas é uma uma peça que já está editada aqui no no mic pode ser que aconteça um dia ela ser estreada e neste momento estou então a sair da ressaca de oito meses de ópera que é para quem teve ou tem experiências semelhantes eu não digo esgotante mas é tão intensa da atividade que quase se esvazia um bocado e agora o que é que faço e eu tenho duas encomendas uma das quais é mais presente que é para o Sérgio Carolino outra peça para tuba e piano e é isso que eu estou a fazer neste momento tentar fazer é isso que eu estou a fazer